Fala pessoal, Leo Pereira, vou passar para vocês que operam com o robô fotoprofissional, uma estratégia que eu estou usando e tem dado muito certo. O robô fotoprofissional, ele é um robô de grid, ele faz martingueio e ele é um robô que opera de forma mais agressiva. Então, é o robô que eu tenho mais lucrativo que eu já usei até hoje. Mas, devido à complexidade de operar com ele, dessas pessoas entenderem, eu substituí para o T800, que é um robô também muito bom e muito mais fácil de domar. Mas, tem vários e vários clientes que operam com o fotoprofissional tranquilamente, certo? Tem pessoas que falam, mas grid, faz martingueio como se fosse um defeito. Não! Grid e martingueio como se fosse ferocidade. Tem gente que sabe andar 150, 120, 130, tem gente que não sabe. Infelizmente, é isso. Depende muito da habilidade da pessoa. Ainda por isso que eu já troquei e quase não divulgo mais o robô fotoprofissional, mas eu quero mostrar ele na minha conta. Essa é uma conta que eu opero de forma bem conservadora. já me deu, nos últimos três meses, 758 dólares. Está vendo? 758 dólares nos últimos três meses. Não foi no mês, não. No mês, ele já me deu 50 dólares. Certo? Então, nos últimos três meses, 758 dólares. Como eu opero? Ele está funcionando dos dois lados. Nesse gráfico, ele está só comprando e nesse gráfico, ele está só vendendo. Eu limito em 5%. Então, quando ele chega em 5% drawdown, ele para. Aí, o outro que vai estar na outra direção, vai continuar dando lucro. Então, um sempre vai estar, né? Um pode ser que um pare e o outro não, porque um está comprando e o outro vendendo. Ele está com todos os filtros de notícia ativado. alto impacto, médio impacto e baixo impacto. 30 minutos antes e 60 minutos depois. Certo? Então, ele está de uma... Eu coloquei ele de uma forma bem moderada. Nesse gráfico, ele está só comprando e não está vendendo. Número mágico 1 e no outro, número mágico 2. Como é que eu estou fazendo, pessoal? É... Esse indicador, eu já coloquei no grupo do Telegram. Não me pergunte porque tanto indicador que eu passo no grupo, então, é só procurar e ver no vídeo. Esse indicador aqui, ele vai, ele vai me dar como se fosse uma, uma... como se fosse as bandas de Bollinger, né? Ele vai me dar para mim fazer as entradas. Então, eu tenho esse indicador que ele colore todo o gráfico de uma cor. Então, aqui é nítido que é queda. Esse do meio, ele me dá confirmação. Então, o que eu vou fazer? Eu estou no H1, corpo que faz profissional, operando vendido. Certo? Então, o que ele está fazendo? Ele está vendendo. Correto? E para mim, indiferente. Todos os dois estão militados, mas ele está vendendo. Ah, Léo, e se esse de venda agora chegou... Ele está na tendência, olha, está nítido que a tendência de baixa, ele está vendendo. Então, ele está operando dentro da tendência. Se ele alcançar 5%, ele vai parar. Mas na hora que o mercado voltar, ele vai continuar, porque vai cair abaixo dos 5%, pois eu estou dentro da tendência. Ah, Léo, e se o mercado reverter? Aí esse vai parar e esse aqui vai o quê? Vai continuar. Então, agora o mercado está subindo e ele está só comprando, não é isso? Quando esse que está parado, ele andou mil pontos, né? Mil pontos, de forma muito conservadora. Então, pode ser mil, quinhentos ou trezentos pontos. Aí depende da qual forma eu vou operar. Mas, recentemente, eu esperei o mercado andar mil pontos. Aí, quando ele parou, o que que eu vim aqui? Vim e mudei percentual. O que que ele fez? Abriu uma nova operação depois de mil pontos. Então, fica meio como se fosse uma operação semiautomática, mas eu acho extraordinário para operar assim. Então, muito bom mesmo, só operando a tendência. Eu tenho certeza que eu vou gostar para vocês aí, operando com essa conta e dando lucro. Então, 758 doses nos últimos três meses, operando a favor da tendência, certo? Estou repetindo. Ele está só vendendo. vendo? Se aqui agora o mercado, opa, começou a estourar e subir, ele vai parar. Quando chega a 5% de drawdown, ele vai parar. Aí vai estar subindo, subindo, subindo. Esse aqui vai poder abrir uma operação de compra, né? Que ele está configurado para comprar. Aí vai subindo. Quando aqui deu quinhentos pontos, no mínimo, trezentos, quinhentos ou mil, eu vou aumentar o drawdown para ele abrir uma nova operação. Então, ele vai fazer um grid só depois dos pontos definidos por mim. No meu caso aqui, a última vez que eu fiz, eu usei mil pontos. Então, depois que ele subiu mil pontos, aí, opa, eu abri o robô, ele abriu e rapidinho fechou a operação. Eu vou até ver se eu consigo identificar aqui onde que eu entrei. Deixa eu colocar no H4 aqui, que dá para ver melhor. Foi aqui, olha. Não, quer ver? Deixa eu colocar no D1. É, não dá para ver aqui não. Mas beleza. Então, ele fez isso. Ele pegou a direção contrária e depois que ele andou mil pontos, eu abri uma nova ordem. Eu acho que foi aqui, pessoal. Está vendo? Eu acho que foi aqui. Então, ele abriu, fechou a operação e está com praticamente nada em aberto. 0,42 centavos em aberto. Então, quem usa o robô profissional, ó, agora ele está habilitado aqui para notícias, ele não vai abrir a operação. Eu coloquei 30 minutos antes e 60 minutos depois. Então, é um robô que tem muitos fios para ser configurado, mas eu sempre não deixo de ser claro. É um robô que faz grid e um robô que faz martigueio. Até hoje, eu nunca vi um robô que não fizesse grid, que não fizesse martigueio, que não fizesse preço médio e que fosse lucrativo. Nunca vi. Ah, tem robô que faz red. Mas o meu robô que faz red uma hora, ele faz um martigueio. Ou preço médio. Não conheço. Gosto, gostaria de conhecer. Então, se você tem um robô que não faz grid, que não faz martigueio, que não faz preço médio e é lucrativo, eu quero comprar ele de você. Só me procurar. Beleza, pessoal? Grande abraço. Até a próxima. Abra uma conta com a gente aí, na parceria. Abra uma conta com a gente aí, na parceria. Abra uma conta com a gente aí, na parceria. A gente aí, na parceria. A gente aí, na parceria.